Eu vou fazer uma reunião com esses pré-candidatos que já tiveram se manifestar para discutir com cada um se serão mesmo candidatos ou não e aí nós vamos definir o prazo, levando em conta, obviamente, o prazo legal, seis meses antes, o primeiro caso meio de abril. A partir daí a gente deve modular o começo de 2018 para essas definições serem tomadas.